Eu sei que você jamais compreenderia Meu jeito estranho de deixar você Confesso que não era o que eu queria Mas é chegada a hora de dizer Você sabe bem do que estou falando O silêncio mostra o fim do nosso amor Nossos olhos vão aos poucos se afastando Revelando entre nós o desamor Você conhece bem os meus segredos Não dá pra contar nos dedos quantas vezes nós brigamos Embora sem motivo aparente Dá pra se notar que a gente ao falar nem nos falamos E sem querer o nosso paz de cura Já fizemos nossas contas de sofrer e dividir Tentei multiplicar teu negativo E por todos os motivos Um de nós tem que partir Tentei multiplicar teu negativo E por todos os motivos Um de nós tem que partir Não gosto de lembrar nossos momentos Fazendo amor somente por fazer Fazendo amor somente por fazer Ferindo todos os nossos sentimentos Que droga era tudo sem querer E agora que sabemos disso tudo E agora que sabemos disso tudo Só resta terminar de ser a Deus E cada um buscar seu próprio mundo Boa sorte eu te desejo Vá com Deus Você conhece bem os meus segredos Não dá pra contar nos dedos quantas vezes nós brigamos Embora sem motivo aparente Dá pra se notar que a gente ao falar nem nos falamos E sem querer o nosso paz de cura Já fizemos nossas contas de sofrer e dividir Tentei multiplicar teu negativo E por todos os motivos Um de nós tem que partir Tentei multiplicar teu negativo E por todos os motivos Um de nós tem que partir